No último concurso da Rede Municipal do Recife, gostaríamos de chamar para compor a mesa as promotoras de justiça, a doutora Eleonora Rodrigues e a doutora Andréa Nunes, representando os professores Sherline Rocha, representando a Secretaria de Educação, a senhora Gisélia Lira, gerente-geral de gestão de pessoas, e a senhora Rossana Albuquerque, secretária executiva de gestão de pessoas, e representando o Simpere, Cláudia Ribeiro, gestão da Rede. Obrigado. 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 15 minutos também para o sindicato, depois a gente dá 15 para cada um, acho que 15 minutos a gente tem aí uma hora de fala com o Ministério Público, uma hora e trinta, a gente precisa, ela também vai ficar, a plateia vai ficar com dificuldade de ter tempo para falar depois. Bom dia, sou André Regis, sou presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal do Recife e tenho a honra, o privilégio de estar neste momento abrindo esta audiência pública para tratar de um tema de extrema relevância para o futuro dessa cidade no que se refere à nossa educação, à nossa escola pública municipal e à necessidade de nós conhecermos bem a demanda da rede no que se refere ao corpo docente. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, de todas vocês que se mobilizaram para esta manhã nós estarmos presentes aqui para esse propósito. De acordo com o que foi consenso na nossa discussão prévia para que os trabalhos funcionem bem, nós teremos aqui a abordagem preliminar da representante dos professores, Sherline Rocha, que terá 10 minutos para fazer a exposição inicial. Depois de mais 10 minutos para a professora Cláudia Ribeiro, representando o Sintere. Posteriormente, nós teremos 10 minutos também para cada uma das representantes da Prefeitura da cidade do Recife. Rossana Albuquerque, que é a Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas e também Glicélia Lira, que é a Gerente Geral de Gestão de Pessoas. Não é isso? Glicélia. Glicélia, eu vou... Desculpe. O erro foi meu. Eu li errado. Também cada uma terá 10 minutos. Posteriormente, eu passarei a palavra para o Ministério Público, a Promotoria de Educação e a Promotoria de Patrimônio, o Ministério Público, que tem sido exemplar no acompanhamento de tudo o que acontece na rede. Então, teremos aqui as promotoras Eleonora Rodrigues e a promotora Andréa Nunes. Dessa forma, a gente encerra as participações. Abriria... Se tiver algum tempo extra, a gente abre para a participação da plateia. E de tal modo que, às 12 horas, a gente encerre este encontro. Até mesmo porque é para que a gente possa se programar. Muitas vezes, os encontros começam e não tem horário para o seu término. E as pessoas não sabem exatamente quando vão ter que deixar o recinto. Lamento o calor, que está excessivo aqui. Acho que também há uma superlotação. Se fosse pelo rigor da lei, eu acho que a gente deveria diminuir o número de pressões aqui. Como nós não vamos fazer isso, vamos ter que ter paciência, porque o calor tende a aumentar. Enfim, dito isto, eu... Para que a gente não perca tempo, eu queria anunciar aqui a presença da vereadora Isabela de Jordão. Não sei onde ela está ali. Se quiser sentar conosco, é só trazer aqui uma cadeira para a vereadora. Bem, enfim, passarei a palavra para que a gente ganhe tempo para a Cherline Rocha, para que ela possa trazer as suas considerações iniciais. Bom dia, é um prazer estar representando os professores nessa causa, que eu digo que é minha desde sempre, que eu acho que é um direito nosso lutarmos, porque fizemos um concurso público, passamos, e na minha concepção não interessa se o edital já foi contemplado, que é o que a Prefeitura constantemente nos diz. O que interessa é que no diário oficial constantemente aparecem cadeiras vagas. E o direito, que não me deixa mentir, doutora Eleonora, é o direito subjetivo, diz isso, que... Só um momento, por favor. Uma observação que é importante ser feita é que o nosso concurso foi prorrogado e esse é o grande problema para que as pessoas aqui entendam por que essa nossa preocupação ele foi prorrogado e nós entendemos que se ele foi prorrogado havia um interesse, pelo menos naquele princípio, que a Prefeitura chamasse pessoas. Então, porque havia necessidade de efetivações, de nomeações. E isso não aconteceu. Foi dado, ao invés, o direito das nomeações, a Prefeitura simplesmente pegou do resultado de classificação, fez uma pertaria, publicou em DO que esses professores da listagem de classificação que não estavam dentro dos 650 vagas do certame iriam ocupar, por tempo determinado, contratação temporária, alegando que essas contratações seriam justamente para ajudar, no caso, as vacunas que professores que estavam afastados por licença-prêmio ou pelas devidas, as mais diversas licenças por afastamento de saúde, enfim, que seria justamente para que os nossos alunos não fossem prejudicados. mas, no dia a dia, no passar dos dias, quando nós fomos assumindo, certo, essas lacunas, fomos observando que não era bem assim. A história é que muitos aqui, eu acho que sim, não todos, assumiram cadeiras vagas. Eu, antes de assumir em fevereiro desse ano, eu fui encaminhada para uma escola que fica no R3 Pantanal, onde a professora já tinha falecido há um ano. Era cadeira vaga. Certo? E a prefeitura, ela sempre contesta isso, diz que é um caso ou outro, tenta, tenta falar e explicar essa situação. E, o que é interessante é isso, gente, porque o próprio direito, ele fala essa questão, né, que é um direito nosso, é subjetivo nosso, independente que o certame já tenha sido chamado, é, os 650, cadeiras vagas, se existe, se aparecem diariamente as cadeiras vagas e se esse concurso ainda está em validade, a prefeitura tem o direito, a justiça obriga a chamar. E é o que não tem acontecido. Então, quando a gente negocia, conversa, porque a gente tenta da melhor forma negociar com a prefeitura, o que fala? Não, a prefeitura está chamando. E muitos, eu escutei, certo, de gestores, a própria prefeitura dizer, a prefeitura não tem obrigação, tem sim, a partir do momento que tem cadeira vaga. Se não tivesse, a prefeitura já teria cumprido o seu dever de chamar os 650 do edital. A partir do momento que aparece uma cadeira, a prefeitura, na validade do concurso, tem o dever com a sociedade de chamar. Então, eu vou tentar ser rápida aqui, que eu fiz uma, fizemos no caso, né, a comissão não é composta só por mim, tem outros representantes aqui, ler para vocês o mais rápido impossível. Nós, a comissão dos professores do concurso da Secretaria da Educação da cidade do Recife, concurso este realizado através de certame público em novembro de 2011, pedimos atenção para a nossa causa, que é nada mais, nada menos, que as nossas efetivações, nomeações do quadro efetivo desta prefeitura, antes que o concurso que fora prorrogado da qualidade pelo próprio prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, e no qual muitos de nós professores já estamos trabalhando em sala de aula, porém, como professores temporários, contratados através da listagem de classificação do concurso, inclusive ocupando muitas cadeiras vagas, que já são nossas de jeito. Para que possam entender melhor a situação, vamos deixar os cientes de todos os questionamentos que estamos fazendo à prefeitura do Recife, apresentando os fundamentos destes questionamentos para que possam acompanhar e compreender a nossa luta. De acordo com a lei número 14.728 que criou o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife do ano de 1985, as licenças que os servidores podem vir são da licença para tratamento de saúde, da licença por motivo de doença em pessoa da família, da licença à gestante, da licença para serviço militar, da licença para acompanhar cônjuge, da licença para tratamento de interesses particulares, da licença prio. Cada uma delas possui suas particularidades, consequentemente seu limite para a luz. Sendo assim, a pergunta a ser feita é quanto desses servidores concursados estão inserciando destes direitos dentro da Secretaria da Educação do município do Recife? Consequentemente, o que isso causa a qualidade da educação? E quais providências a Secretaria da Educação vem tomando para ao menos amenizar o impacto sofrido na educação do Recife? Qual o motivo de tantas acumulações e o acréscimo de cargo horário em cadeiras vagas? Tentos professores convidados estão corretamente inseridos nessa situação, conforme reza as leis estabelecidas pela própria Prefeitura do Recife, como podemos observar na Lei 16.015, onde fala de planos, cargos e carreiras em remuneração do Grupo Ocupacional Magistério do ano de 1999, no seu artigo 17, inciso 1º, que o acréscimo de cargo horário dos professores, constante no capítulo desse artigo e do artigo 18, destina-se exclusivamente ao preenchimento de cadeira vagas na rede escolar, não se admitindo o acréscimo para substituição de professores, como também, fala no artigo 26, no seu inciso 2º, que os acréscimos de cargo horário serem ativisos ao professor 1, que traga o parágrafo anterior, inciso 1º, o professor 1, que atua em regime de substituição por período de 10 anos, contínuos ou 15 intercalados, terá preferência no aumento de cargo horário, não poderá ultrapassar 30% das cadeiras vagas da rede de ensino. E por que do não cumprimento do acordo por parte da Prefeitura do Recife, junto ao Ministério Público de Pernambuco, na época, a Prometoria da Educação é o início que tratava do inquérito civil número 034 barra domínio 2014 29A TJDC, que ocorreu no dia 1º de abril deste ano de 2015, com a presença da promotora doutora Eliana Moura Maria de Silva Rodrigues e os representantes do secretário de Educação Jorge Luiz Miranda Vieira, o senhor Rogério de Melo Moraes, secretário executivo de gestão pedagógica e a senhora Daniela de Freitas Fernandes, secretário executivo de gestão da rede da Secretaria Municipal da Educação, onde se comprometeram ao convocar professores atual mês de junho deste ano, sobre qual alegação o Ministério Público não tomou de conhecimento cabido acerca do não cumprimento do acordo firmado contra a Prefeitura do Recife. Vale destacar que o procedimento que foi dado início no Ministério Público da Educação agora encontra-se no Centro de Desenvolvimento da Vida e do Patrimônio Público, como procedimento preparatório número 061-2014 na 25A TJDC em mãos da promotora D.T. Andréa Fernandes. Por qual motivo também permanecem ainda contradados e não efetivados os processos do Sertano do concurso 2011. Contratados estes vindos as seguintes publicações. Aí estão a prova das irregularidades, porque até hoje eu não entendo como é que o Prefeito conseguiu que fosse aprovado inclusive nessa Câmara esse absurdo. Contratos estes vindos das seguintes publicações do Diário Oficial do Recife. Decreto número 28.347 de 7 de novembro de 2014. emita que altera o artigo segundo do Decreto Municipal número 27.685 de 10 de janeiro de 2014. Já que em acompanhamento do Diário Oficial do município percebe o surgimento de cadeiras vagas provenientes dos mais variados motivos. Outra pergunta foi feita à Prefeitura do Recife da Secretaria da Educação. Quantas cadeiras vagas há oferta? Nós quando procuramos a casa e a audiência de um mês atrás não aconteceu, nós fizemos, nos reunimos aqui e foi formada uma comissão só para essa questão do concurso. E logo após nós fomos numa reunião onde o Rossoni estava presente, secretário da Educação, e que foi determinado um prazo da entrega das cadeiras vagas, desse levantamento após o feriado do Dia das Crianças. Então teria que ser entregue dia 13. O que aconteceu é que esse documento foi entregue quarta-feira passada. E, para o meu espanto, ninguém da comissão, fora o presidente da comissão, teve acesso. Os demais que compunham a comissão, ninguém teve acesso a isso. Viemos aqui, tentamos adquirir o documento e simplesmente foi nos informado, vereador, que nós teríamos acesso a essa documentação hoje após a audiência. E aí nós questionamos isso, dizendo que era de interesse da categoria, que era muito importante, que até para confrontarmos as nossas informações com o que a prefeitura iria apresentar, já que fazemos constantemente o levantamento de cadeiras vagas, esse documento em mãos. E aí simplesmente foi dito que não seria possível, que em reunião no horário da tarde seria passado. Enfim, então estamos aqui só com levantamento de cadeiras vagas de maio até 1º de outubro e realmente estamos na espera de saber, pelo que eu vejo, a resposta vai vir agora da prefeitura, vamos saber antes mesmo do que a própria comissão da casa, não é? Então, a pergunta é essa, quantas cadeiras vagas ao acerto? Contanto com as remunerações, aposentadorias, readaptações definitivas, falecimentos, professores que saíram de sala de aula e foram para as coordenações através das simplificadas em termos, as seleções, a contar de 1º de 5º de 2015 a 24º de 10º de 2015. Então, por qual motivo os professores selecionados para os cargos e coordenadores também demoraram tanto, gente, para serem chamados, para que acontecesse a questão do posse, todo aquele processo que a gente sabe que é demorado, já que quando o sertane foi colocado no gestor em rede, foi jogado, foi falado que precisava com urgência dos coordenadores e estava um alvoroço, um desespero, porque muitos coordenadores são meus amigos e eles falaram, inclusive, que em reunião, a primeira reunião que aconteceu, que seria para 2016. Ora, como é que pode isso? Se você coloca um sertane dizendo que é em caráter emergencial, deixou de ser emergencial? não precisa de onde que tiraram os coordenadores e tem um detalhe, se você tira um professor que vira coordenador, é mais cadeira-vaga, né? A gente vai deixar que a cidade do Recife, que as salas de aulas viram caos? Não estou desmerecendo de forma alguma, vereadora, dizendo que os professores contratados não são válidos, não é isso, mas é uma questão de direitos e outra coisa, se a Prefeitura paga a um contratado, porque a gente sabe que uma licitação, um processo licitatório, às vezes é muito mais caro, ele tem dinheiro para pagar o professor efetivo, até mesmo porque os professores que estão na casa, se tem especialização, recebem especialização, tudo normal. Só estou apenas lembrando aqui o tempo, nós já estamos com 12 minutos e 20 segundos da sua fala, aí eu queria que a gente, até mesmo porque a provocação, quanto mais objetivo for o questionamento, maior a obrigação da Prefeitura de responder às questões diretas. Porque eu diria a conclusão. Pronto, eu vou concluir aqui. Então, por quais motivos essa questão da coordenação? Uma observação importante foi feita é que o nosso concurso foi prorrogado e terá seu término no início de fevereiro de 2006 e sabemos que em segundo 2016, desculpa, e sabemos que segundo as leis do Brasil tem direito subjetivo de nomeação o candidato, como eu disse no início, aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital do concurso público, como também os classificados além do previsto quando ocorrem as vagas por motivo de desistência dos aprovados e desde que o concurso esteja em validade, que obedeça a remédia de classificação além da situação de desistência dos aprovados nomeados dentro do número de vagas onde surge o direito subjetivo à nomeação do classificado além do número de vagas do edital pois ainda permanece para a administração pública do governo do preenchimento de vagas que surge antes que termine a validade do concurso realizado. esperamos que possam entender a nossa causa que os nossos atuais e futuros governantes e legisladores reputam sobre a necessidade de investir em uma educação de qualidade e que a valorização de professores respeito sobretudo o respeito demonstrado a este profissional formador de opiniões e modificador de realidades esteja diretamente associado a uma das várias mudanças que esperamos alcançar na educação deste país tratar com dignidade e respeito para o professor da mudança que queremos para o Brasil. Obrigada. Passamos um pouquinho o tempo mas eu acredito que é absolutamente justificável na medida em que estamos aqui diante do pleito de vocês e eu acredito que dessa forma a prefeitura poderá fazer dar as devidas respostas. Também faço um registro de que apesar de ser presidente da comissão de educação desta casa e apesar de ser notório o fato de que nós dedicamos o nosso mandato à causa da educação como prioridade não houve a designação da casa para que eu fizesse parte da comissão dos vereadores que acompanham a temática abordada nessa audiência pública. Dito isto eu passo a palavra para a Cláudia Ribeiro para que ela possa fazer as considerações na perspectiva do Sintere levando em consideração novamente fazendo o registro da necessidade Cláudia de a gente ser breve dentro do próximo. São três minutos feito? Exato. Eu estou... Com mais ou menos três minutos para terminar os dez ou seis minutos. Aviso. Obrigado. Bom dia a todos e a todas que compõem esse plenário está virando uma rotina a Prefeitura do Recife em especial a Secretaria da Educação tem que vir aqui nesse espaço junto ao Ministério Público junto às entidades de classe aos trabalhadores do serviço público e os usuários do serviço público para explicar aquilo que deve ser normal que deve ser uma rotina a transparência da coisa pública primeiro fazer essa aqui essa colocação isso não é à toa porque realmente a gente está com sérios problemas no serviço público em especial na educação pública se tem uma coisa do avanço das leis que reconhecem direitos uma delas é exatamente a normatização a regularização do acesso como forma de moralizar vamos colocar assim o serviço público que é o concurso público uma forma de ele não ser utilizado como mera troca de interesses da política do tomalá da cá e efetivamente se estabelecer um sistema de funcionamento de leis e regras de propostas de sistematização em especial à educação que não é uma mercadoria não é é um direito sobretudo à educação pública um direito de acesso aqueles que dele necessitam e tem o direito de tê-lo como também dos seus trabalhadores uma regulamentação que diz respeito à organização para o seu funcionamento sem que esteja submetido às ondas e às interferes do direito ou da subjetividade ou do desejo de quem é aquele que está ocupando o cargo público ou a administração pública embora obviamente a gente sabe pela conjuntura que a gente está passando que se faz tudo com o público com o dinheiro com os cargos a política toma lá da cá tem sido cada mês mais evidente então o concurso público ele tem que cumprir essa tarefa ele tem que existir ele tem que ser regulamentado para que efetivamente primeiro que se tenha um acompanhamento público para que se justifique o gasto público e para que no caso da educação efetivamente você tenha trabalhadores que compõem aquele quadro para que possa colocar em prática um processo que significa o sistema propriamente educacional na sua concepção pedagógica na sistematização do que historicamente a humanidade produz não é sem que haja compartimentalização disso e sem que esse espaço ele seja tratado como também um serviço um serviço que não tem continuidade que serve apenas a interesses privados e não públicos como a gente tem defendido aqui então o pleito a reivindicação que está posta aqui ela tem uma legitimidade muito grande porque embora o concurso público ele seja uma lei não é dentro de toda essa discussão que a gente está colocando os governos sempre acham brechas para burlar as leis uma delas é exatamente no último período a contratação de composição do quadro de terceirizados de trabalhadores que não passam pelo processo do concurso público e ficam a mecer a própria sorte a primeira primeira questão é essa na medida que você compõe em que você cobre os quadros as cadeiras vagas que existem no serviço público por trabalhadores que não passam por um processo que está colocado como aquele que tem que ser estabelecido serviço público para isso que a gente já falou que você quebra uma continuidade você coloca expõe esses trabalhadores à mercê de qualquer tipo de relação de trabalho trabalhadores que não tem direito não são assistidos por quem? pelo sindicato de classe tem direitos como aqueles efetivos tem? não tem e ficam à mercê na sua grande maioria exatamente do humor da gestão pública seja ela o chefe imediato que são as gestoras de escola seja exatamente a própria administração então essa reivindicação que está colocada e que foi uma aberração desde o início a criação desse processo da contratação das pessoas que haviam feito concurso para ocuparem espaços vagos sejam eles porque professores foram relocados porque foram fazer mestrado foram fazer especialização de toda a ordem ou licença médica ou porque abriu-se efetivamente o processo sim e dos professores que acumulam a acumulação que muitos também são colocados em cadeira vaga são uma aberração completa porque na verdade não tem diferenciação alguma com a terceirização ou seja é a educação tratada de uma forma extremamente precarizada precarizada porque aqui como a colega que me antecedeu não tem a ver com os profissionais que foram contratados tem a ver com a relação do trabalho tem a ver com a estrutura do trabalho com as condições de trabalho não é? e tem a ver que como é um contrato ele se encerra e você deixa de ter uma continuidade desse processo que ele é contínuo na sua concepção porque a gente está falando de você aplicar de você trabalhar de você oferecer e de você organizar o conhecimento de forma sistematizada e você quebra essa concepção da sistematização do conhecimento que ele se constrói ele se construiu ou ele se constrói e é para do futuro então tem a ver com a concepção da administração da prefeitura que é a mesma loca que ela tem utilizado no trato no geral da educação do município é fechamento de turno noturno é querer transformar as escolas tempo regular em escolas integrais sem nenhuma estrutura física não é? em base a superlotação da sala de aula retirando professores daquela localidade que trabalham anos é uma merenda completamente precarizada agora essa semana as crianças receberam sanduíche sanduíche apenas então aqui quem está na escola é testemunha disso então essa é a realidade a propaganda que a prefeitura faz gastando milhões com dinheiro público é uma propaganda mentirosa é uma propaganda mentirosa tanto do ponto de vista de fazer propaganda de um instituto de escola que não existe quanto do ponto de vista dos seus trabalhadores que aqui esse plenário está lotado a pauta que nos acompanha historicamente é uma pauta que sempre briga justamente que pleiteia aquilo que deveria ser natural que é a qualidade do serviço público e nela está constada a valorização dos seus trabalhadores que tem a ver com o avanço dos nossos a aplicação dos nossos que a gente lutou inclusive para que o piso fosse aplicado para que a atividade fosse efetivamente transformada em lei e tantas outras coisas e o concurso público é uma dessas pautas porque deveria ser natural não deveria estar mais na pauta da nossa luta todos os anos do sindicato dos professores porque deveria ser uma naturalização faz-se todo o ano um apanhado de como é que está o quadro a aposentadoria exoneração e todas as outras circunstâncias que abrem as vagas devia ser uma coisa efetivamente natural e pública a gente não poderia estar aqui implorando ouvindo a uma audiência ou recorrer o tempo inteiro ao Ministério Público aquilo que é uma obrigação da administração pública de tornar público não é como funciona como é que está o quadro da administração pública dos seus serviços seja na educação na saúde na assistência não é mas a gente implora e aqui só reforça a informação de Charlize Scherline só corrobora só fortalece a informação que ela coloca que a gente para ter informação de como é que está o quadro hoje dos profissionais da educação se tem cadeiras vagas ou não ou por que razão não é a gente tem que vir aqui então que a prefeitura efetivamente apresente uma proposta que seja condizente com as revista ações que foram postas que o ministério público também efetivamente faça valer e cobrar a obrigatoriedade que tem a administração pública não é nenhum favor não é nenhum favor aqueles aqui que estão representando a administratura não estão nos fazendo nenhum favor deveria ser obrigação o tempo inteiro a cada momento isso de que efetivamente se coloque de forma efetiva como é que está o quadro hoje da prefeitura do Recife com desrespeito aos seus profissionais e que também aqui nós não íamos perder esse espaço para que também o ministério público seja acionado para efetivamente atuar dentro das escolas públicas porque está caótica a situação e a prefeitura está entrando nas escolas para implementar um sistema que precariza ainda mais que são as escolas integrais não é agora Nenho Pereira que vai reduzir turmas e superlotar uma sala que tem 20 21 crianças vai colocar 35 nem quem sabe quantas mais até hoje o dia de hoje tem um nono ano que está sem luz está sem luz na escola hoje Nenho Pereira está certo então essa é a situação da escola pública e que acarreta nesse quadro que está posto aqui porque é parte de um conjunto de ação que a prefeitura quer impor à educação pública a precarização e o desconhecimento de que nós temos direitos e que a criança aqueles que servem da educação pública tem o direito de ter profissionais qualificados concursados e o direito de ingressar naquilo que foi ter uso eu agradeço a Cláudia Ribeiro a professora Cláudia Ribeiro e agora eu passo para quem vai falar primeiro Gisele Alira que é gerente geral de gestão vai fazer a sua abordagem já dando respostas também registro aqui a presença do secretário Paulo Roberto a secretária de articulação institucional da prefeitura da cidade do Recife Bom dia eu vou fazer alguns esclarecimentos e Rossana vai complementar tá certo em relação ao número de concursados já convocados eu acho importante a gente informar que nós até o presente momento convocamos 1490 professores concursados desses 1490 nove são pessoas com deficiência em 2015 nós convocamos 295 professores está certo é o que nossos registros tem em relação é importante também a gente esclarecer que diferente de outras redes a nossa rede ela equipara a salada do professor CTD então o CTD que tem especialização amostrada ele recebe igual a professor acertivo então é importante tem algumas situações que a gente não tem amparo legal como a dona professora com certos bônus da BNL que a lei quando foi aprovada inclusive por essa casa não aprovia o CTD os professores do quadro então são essas questões que acho importante a gente colocar e você não complementa as demais é porque está distante bom gente bom dia eu acho importante alguns esclarecimentos para em relação a fala de Sherline nós tivemos uma reunião realmente procurada pela comissão aqui e uma comissão de vereadores também na reunião nós acordamos que iríamos entregar aos vereadores no dia 13 de outubro e eles repassariam para a comissão a relação dos foram três vereadores eu não Eurico 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 Pronto então nós encaminhamos para o presidente da câmara o ofício no dia 16 de outubro estamos protocolados com isso lá tá e os vereadores e aos vereadores presentes na comissão e a solicitação foi para que a presidência da câmara encaminhasse para os demais vereadores tá certo com as informações que como eu falei na reunião com vocês naquele dia esse quantitativo ele não é estático nós temos 137 cadeiras vagas atualmente esse quantitativo ele não é estático porque ele hoje a gente tem professores que estão se aposentando e a gente tem professores que que no momento que a gente demonstra no início do ano letivo quantitativo de cadeiras vagas nós também podemos convocar professores para o acréscimo de carga horária isso num percentual de até 30% tá certo como eu coloquei para vocês também naquela situação nós temos escolas que hoje funcionam em espaços menores né e elas estão sendo estão temos novas sedes que serão entregues então quando nós temos hoje nós temos situações de escolas onde a gente tem turmas com até 12 alunos né e às vezes tem duas turmas com 12 alunos na mesma escola e nós temos dois terceiros anos quando a gente vai para uma mas por quê? porque o espaço da sala de aula é um espaço precário e não tem condições ainda de absorver as 25 crianças mas uma turma de terceiro ano de acordo com a resolução de acordo com a organização da rede a gente trabalha com 25 crianças então quando nós vamos para uma nova sede onde as salas de aula tem um espaço maior então que comporta as 25 crianças então em vez de duas turmas nós vamos ter uma turma tá isso é uma situação que causa um impacto em relação no ordenamento da rede a cada ano nós no final do ano nós fazemos a programação da necessidade de professores com base na organização das turmas da matrícula certo de acordo com a matrícula de cada escola para o ano seguinte quando nós tivemos essa organização para o ano de 2015 em dezembro nós fizemos o levantamento do quantitativo necessário de convocação para o concurso fizemos o levantamento do quantitativo necessário para o acréscimo de carga horária respeitando o número de aposentadorias que íamos ter e ainda tem algumas situações que acontecem no decorrer do ano tem um gestor de uma escola que às vezes é convidado para exercer uma outra função e um professor da rede às vezes vai ocupar a questão da gestão então se antes eu tinha 100 agora eu tenho 101 de repente a informação que nós temos lá de aposentadoria é uma informação mas o gestor não quer o profissional ele não quer se aposentar ele completou o tempo e não deu entrada não quer se aposentar então a gente tem uma programação com o número de pessoas que vão se aposentar em 2016 mas ainda tem essa situação que ele pode não dar entrada na aposentadoria dele apesar de ter completado o tempo tá certo tem uma outra situação que para o ano de 2016 a questão da coordenação pedagógica que nós vamos estar com as 308 unidades todas elas com coordenação pedagógica trabalhando 8 horas tá e com isso vai ter um acréscimo com certeza da necessidade tá pra convocação de professores hoje nós não temos o fechamento do ano de 2016 porque a matrícula ainda não foi concluída nós só temos essa informação na segunda quinzena de dezembro como eu coloquei pra vocês naquela reunião lá que é quando a gente já passa a etapa da matrícula quando a gente já passa a organização das turmas como vai ficar a gente já tem quais são as novas sedes como vão funcionar as novas sedes e aí a gente faz né o nosso esse concurso ele tá com validade até 25 de fevereiro de 2016 né isso então nós temos esse período pra fazer a conclusão nós temos até o final de dezembro pra informar qual é o funcionamento de 2016 então a partir de dezembro a gente já tem nessa segunda quinzena de dezembro com essa conclusão é que a gente pode dizer qual é o quantitativo que a gente vai chamar ainda desse concurso é esclarecendo o que foi colocado em relação a seleção simplificada que foi realizada acho que no início de 2014 pra que utilizou do concurso pra ocupar pra fazer a substituição dos professores de forma de contratação temporária isso foi uma autorização da Secretaria de Assuntos Jurídicos nós já esclarecemos lá em outras ocasiões no Ministério Público também que foi uma nós precisamos da demanda pra atender a necessidade e a orientação da Secretaria de Assuntos Jurídicos foi que a gente fizesse esse utilizasse esse caminho por conta da necessidade imediata estávamos com um número grande de cadeiras de professores substituindo se afastando por licença médica na ocasião e a gente precisava garantir o dia letivo do estudante e precisávamos ter o professor pra ocupar esse momento e aí foi a orientação que recebemos na ocasião da Secretaria de Assuntos Jurídicos está certo? pronto ouviremos agora a promotora Eleonora Rodrigues da promotoria de educação do Ministério Público de Pernambuco Bom dia Bom dia a todos Bem, primeira coisa que eu gosto de deixar muito caso sou absolutamente contra contratação temporária acho que eu sempre falo isso pra Secretaria porque eu já tenho 10 anos na promotoria da educação e uma batalha assim árdua que o Ministério Público sempre travou com o Estado de Pernambuco foi a questão da contratação temporária porque o meu entendimento é que a política de pessoal do Estado de Pernambuco é de contratação temporária não é de concurso público então a Secretaria da Educação do município desde o primeiro momento era até digna do meu elogio vou usar de uma franqueza muito grande com vocês porque existe um quadro de estagiários que atuavam no lugar de professor e isso foi uma luta do Ministério Público e isso foi revertido hoje em dia já extinguimos esse estagiário no lugar do professor mas no momento seguinte a Secretaria da Educação começou a ensaiar essa questão da contratação temporária e eu dizia gente vocês tenham cuidado olha o mau exemplo do Estado de Pernambuco não transformem a Prefeitura do Recife na mesma coisa então desde o primeiro momento quando houve essa notícia da existência dessa contratação temporária eu instaurei um inquérito chamei a Secretaria acompanhei num primeiro momento vi até essa questão da contratação temporária porque há uma previsão legal a Constituição diz que pode nas situações excepcionais e temporárias quando há justificativa ser contratado um servidor que não chega a ser um servidor mas que haja no ingresso público o contrato temporário o problema é o abuso nessa contratação então tem que ficar delineada essa situação de temporariedade e excepcionalidade ora o cargo do professor e as funções exercidas por um profissional do magistério jamais terão caráter excepcional isso em canto nenhum do mundo certo? é essencial eu não vou nem por aí que esse discurso eu acho que todo mundo já compreende muito bem o que causou foi instaurado um inquérito civil e os professores sempre lá conversando comigo eu tenho experiência com o Estado e infelizmente não foi possível haver um acordo um acordo que chegássemos a um termo que fosse satisfatório não para o Ministério Público mas para o que diz a lei prevê a lei e em razão disso o Ministério Público em 2011 entrou com a ação contra o Estado de Pernambuco essa ação está tramitando então minha orientação para os candidatos aprovados no concurso eu digo olha essas demandas normalmente vão terminar no Judiciário então nada impede que os senhores individualmente já ingressem com as devidas ações constituam advogados isso causou assim eles ficaram chateados comigo não, mas não pode doutora não pode ser assim eu digo eu estou querendo ser realista com os senhores certo? então essa foi uma primeira orientação que eu queria deixar claro que isso foi feito desde o primeiro momento o inquérito quando eu comecei a coletar provas eu vi que era algo mais complexo do que até como o Estado vinha fazendo porque eu observei que o município ele aproveitava os candidatos aprovados no concurso para fim de contratação temporária isso para mim foi uma novidade o Estado não faz nunca vi esse procedimento com o Estado e isso na hora que a gente observa indícios da existência de uma atuação a meu ver revestida de ilegalidade deixa de sair da esfera da promotoria de educação e passa a ser analisado por um promotor do patrimônio público que é a doutora Andréa então esse é um aspecto que eu vejo com muita preocupação o direito possibilita diversas interpretações eu sou contrária a esse posicionamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos porque uma contratação temporária ela é precedida de um processo que tem que se dar ampla publicidade e oportunizar quem queira participar e não só aqueles candidatos que já estavam aprovados no concurso público então diante dessa novidade foi que justificou uma das a retirada desse inquérito civil lá da promotoria de educação e a remessa para a promotoria do patrimônio público o que não quer dizer que a promotoria de educação deixa de ver isso com extrema preocupação inclusive há uns 15 dias atrás essa casa que vai a uma crítica explícita ela aprovou um projeto de lei tá certo ampliando a validade dos contratos temporários gente na educação isso é muito sério né porque permite há um investimento num profissional que daqui a pouco sai da rede ele perde aquele vínculo com a criança dentro da escola e cria uma discriminação esse é o temporário e esse é o efetivo isso é muito forte então é muito preocupante o prazo eu acho que o outro aspecto o prazo da vigência do concurso termina agora em fevereiro então de fato a prefeitura tem que fazer esse estudo pra ontem e apresentar esses números com muita clareza porque assim é cadeira vaga é cargo horário disponível e fica aquela coisa que quando a gente quer ver números a gente quer ver objetividade tá certo então assim essa é a ótica da promotoria de educação nós acompanhamos isso com muita seriedade e agora a promotoria do patrimônio o posicionamento final do Ministério Público virá com o termo da investigação que está sendo conduzida por doutora Andréa que vai agora falar sobre o termo obrigado bom dia a todos eu queria primeiro fazer um breve histórico pra vocês a investigação ela está correndo havia uma investigação na promotoria do patrimônio público a promotoria que nós reassumimos agora em março de 2015 eu estive afastada dessa promotoria durante dois anos e quatro meses atuando no outro setor onde o Ministério Público entendeu haver necessidade entretanto voltamos em março nos deparamos com essa investigação conversei com a doutora Eleonora que também me informou do entendimento dela combinamos de comum acordo a vinda dessa investigação para a promotoria do patrimônio público onde passamos a analisar uma uma investigação já feita com bastante propriedade por doutora Eleonora muita documentação juntada provas coletadas audiências realizadas e em junho de 2015 transformamos essa investigação no inquérito civil que ganhou o número de 61 e depois disso em agosto fizemos uma audiência onde ouvimos a Prefeitura do Recife através do seu representante esclarecemos alguns fatos que para nós ainda estavam obscuros requisitamos documentação essa documentação em setembro foi juntada aos autos daqui do inquérito da nossa promotoria estamos aqui hoje também para ouvir e aprender as novas facetas desse problema que está colocado aqui e o compromisso que a gente pode afirmar junto a vocês é que nós não deixaremos esgotar o prazo desse concurso de vocês sem uma solução disso aqui seja através de acordo seja através de qualquer outra medida que o Ministério Público entenda necessário mas a promotoria está atenta para os prazos e firmará o seu posicionamento tão logo quanto seja possível para que a gente possa chegar a um bom termo nessa situação é o que eu poderia informar por ora muito obrigado gostaria de registrar também a presença aqui da senhora Andréa da CUT e também o vereador Henrique Leite que inclusive compõe a comissão dos vereadores que foi mencionada anteriormente eu vou fazer o vereador se junta aqui a nós ele quer ficar de frente de vocês está vendo aí um auditório bem bonito e ele quer ficar admirando o auditório é bem eu vou fazer alguns questionamentos que eu vou pedir para que a representação da prefeitura esclareça eu acho que há uma falta de transparência muito grande eu acredito que sinceramente eu estou estudando essa rede há três anos que é o nosso mandato não sei se vocês sabem eu também sou professor eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e acompanho essa rede diariamente e o que eu posso dizer é que essa rede é um verdeiro mistério assim em vários aspectos você não consegue entender então para que a gente possa ter uma escola de melhor qualidade uma escola que seja boa para os professores boa para os alunos coisa que ela não é hoje essa é uma escola violadora de direitos humanos ela é uma ela é uma rede que machuca todos aqueles que estão envolvidos nela vocês que já estão aqui quantos de vocês já estão trabalhando na rede hoje levantem a mão quase todo mundo então todo mundo aqui sim todo mundo aqui é professor temporário não é isso é concursado temporário eu inclusive eu também comecei a minha carreira docente como professor temporário concursado da Universidade Federal de Pernambuco eu fui professor substituto aqui na Faculdade de Direito do Recife então entendo muito bem o que é o fato de você ser um professor contratado e que quer o desejo da efetivação o que também ocorreu comigo anos depois mas o que eu me chamo a atenção é a falta de condições de trabalho dos professores é muito difícil você ser um professor competente na rede atual é muito difícil você conseguir vocês estão treinados inclusive para essa temperatura ambiente porque a temperatura de sala de aula ela é mais quente do que esta não é isso nós fazemos o levantamento de todas as escolas e nós temos mapeado todas as temperaturas de todas as salas de aulas da rede você me diz qual é a escola e eu digo qual é a temperatura em cada sala não apenas a temperatura como a luminosidade frequentemente as escolas são escuras abaixo de 200 lux o que faz com que a saúde visual das crianças e dos professores se deteriore rapidamente a capacidade de concentração ela é muito diminuída em decorrência disso e o calor é extremamente excessivo fazendo com que em algumas escolas a cozinha seja mais amena temperatura do que a própria sala de aula essa rede que nós estamos estudando e nós estamos agora fazendo um laudo técnico de engenharia para cada uma das redes e entrando inclusive com denúncias junto ao Ministério Público para que várias escolas dessas venham a ser fechadas porque elas não oferecem nenhuma condição de funcionamento não tem nenhuma licença para funcionamento e são escolas que com elas correm risco a vida tanto do professor quanto do aluno tem escola que você entra e você não sabe se vai viver além daquele dia porque se cair a barreira você morre lá embaixo se o muro desabar ela desabar em cima de você e leva você e as crianças então isso não é nada fora da nossa realidade a questão da infraestrutura ela é urgente e eu sinceramente estou convencido que não há reforma a gente precisa é substituir a rede mas na velocidade de sete escolas por gestão essa substituição ocorrerá daqui a uns 40 anos aliás não ocorrerá porque a cada nova escola que a prefeitura entrega ela deixa de conservar outras pré-existentes então é uma substituição que faz com que o status quo seja da impossibilidade do exercício profissional da forma adequada este que é o fato mas pra gente raciocinar a rede além da questão meramente de infraestrutura e que inclusive essa é toda a ênfase que o prefeito dá a gestão a gente quando a gente combate a gestão vem e apresenta números de que já investiu mais do que 10 anos da gestão do PT em um único ano e fica um debate pobre eu me sinto frustrado das respostas que foram dadas pela prefeitura porque pelas respostas que foram dadas eu também eu conto do mesmo jeito que eu me encontrei quando cheguei aqui eu não tenho a menor ideia da real necessidade da prefeitura de contratação de professores o sistema ele é hermético ele é incompreensível eu continuo sem compreender é importante que a gente tenha um planejamento mas que esse planejamento seja transparente qual vai ser a real necessidade dessa rede pra quando quando é que eu tenho a necessidade para a contratação de determinados professores e não de outros por exemplo nós estamos aqui engajados numa luta com o CREF que é o Conselho Regional de Educação Física porque a prefeitura determinou que os professores e agentes dessa aula de educação física atribuíssem nota o que é um verdadeiro absurdo e nas escolas que você não tem como dar de educação física se você botar vai todo mundo morrer porque todo mundo vai à exaustão e o mais grave de tudo isso é que eu estou convencido que o problema não são recursos quem vai nas escolas e encontra as mesas da positiva positiva essas mesas paradas paradas mesas caras que aí falta o técnico falta a instalação falta a manutenção falta o ar condicionado falta o local mas não são apenas as mesas da positiva o programa de lego eu estou para ver uma escola onde ele de fato funcione porque ficam encaixotados quem chega lá vê que nunca foi usado em muitas escolas nunca você pode abrir você vai ver nunca houve uma pessoa que tocasse no porque inclusive não tem onde você abrir o material onde é que você vai abrir não cabe nas bancas você não tem uma área de lazer você não tem uma área especializada e em muitos casos você não tem número suficiente para atender os alunos da classe você vai fazer o que? vai servir para uns e não para outros? como é que a gente vai fazer de acordo com aqueles manuais então é um programa que custou algo em torno de 70 milhões de reais que faz com que a gente tenha uma veja toda vez que eu critico o programa os vereadores da situação vem dizer que é porque eu sou contra o programa de lego não sou agora eu sou uma pessoa que conhece a rede e qualquer pessoa com bom senso saberia dizer que isso não é prioridade mas eu mencionei dois programas e são 17 programas em curso que consumiram milhões de reais vocês podem dizer todos que estão aí guardadinhos numa determinada sala juntamente com aquela mobília que os gestores pedem para que a prefeitura vá retirar e elas não são retiradas aí você fica acumulando sujeira ar-condicionado quebrado computador quebrado mesas uma por cima da outra aquilo entulha e se entulha só atrai o que não presta e porque em áreas que não são capazes de permitir que haja um ambiente mínimo para que os alunos sejam educados daí o reflexo inclusive da nossa rede em relação à prova Brasil as nossas crianças elas no desempenho da prova Brasil e eu tenho todo o mapeamento de todas as escolas é algo incompreensível como é que uma cidade da dimensão da importância do Recife tem um desempenho tão pífio em relação à prova Brasil com tudo isso eu até agora apesar de três anos intensos envolvendo nosso trabalho e eu tenho aqui lá atrás quem for da minha equipe levante a mão todos esses profissionais que levantaram a mão conhecem toda a rede porque entram diariamente nas escolas e trazem as informações necessárias juntamente com os relatórios que nós produzimos e as denúncias que nós já fizemos já encaminhamos tanto ao Tribunal de Contas do Estado quanto com a Promotoria da Educação porque o que nós queremos é que o sistema ele funcione existe um arcabouço institucional e cada um precisa fazer a sua parte a nossa missão é verificar lá na ponta o que é a escola a realidade da escola e nessa última fase do nosso trabalho nós inclusive estamos lançando um livro sobre a rede municipal agora no início do ano o nosso próximo passo vai ser a questão dos professores o que é inclusive porque essa é uma rede que adoece professores eu só vim saber o que era a síndrome de burnout quando eu comecei a estudar a rede que é o professor que é o profissional que adoece e entra no estado de quase depressão porque ele não consegue fazer com que o seu trabalho apesar de toda dedicação ele produz efeitos isso é uma doença do trabalho e essa rede é uma rede que coloca muita gente em situação de tratamento médico em decorrência dessas circunstâncias então feita essa minha abordagem e mencionando a minha frustração em relação à rede eu devolvo a palavra à gestão eu acho que a gente precisa ter ideia claro por exemplo qual o número de professores hoje da rede número total quantos professores da rede estão exercendo gestão cargos de gestão estão fora de sala de aula quantos professores estão na iminência de aposentadoria quantos professores estão em readaptação ou quantos professores estão em licença em decorrência de questões médicas quantos professores são temporários quantos professores estão acumulando que é uma outra coisa que eu também não entendo como é que funciona o sistema de acumulação professores que tem mais de um contrato com a própria rede quantos e eu queria saber eu queria saber no que se refere também ao percentual qual o percentual hoje dos 25% porque a prefeitura ela é obrigada a destinar 25% de tudo que ela arrecada para a rede municipal de educação eu estou falando aí algo em torno de um bilhão de reais não é muito é muito dinheiro você pensar em um orçamento de uma cidade do tamanho do Recife você dedicar 25% de tudo o desejo do constituinte foi fazer com que o professor foi fazer com que a rede pública ela fosse de excelência porque se ela está cobrando se ela está destinando 25% de tudo que o município arrecada para a educação é para que o sistema funcione bem embora isso acarrete e eu sou um fervoroso defensor da ideia de federalização do ensino fundamental assim como o professor Cristóvão Buarque porque em determinados municípios se recife essa tragédia nos municípios mais afastados e onde não existem recursos próprios a situação é muito mais grave principalmente quando você coloca prefeitos que não tem o menor compromisso com a educação e transferem para a secretaria de educação aqueles que são próximos para que os recursos que deveriam ser canalizados para a educação não sejam desviados para outros propósitos então isso faz com que a gente tenha uma tragédia nacional não é por outro motivo que o Brasil sofre anualmente vergonha internacional quando há uma prova da PISA que é o sistema de aprendizado verificado pela organização para a cooperação de economia e desenvolvimento ao CDE então não dá para ser diferente na realidade que nós vivemos então eu devolvo a palavra para os gestores para os representantes dos secretários lamento que os secretários também não tivessem comparecido não desmerecendo a presença de vocês mas eu acho que esse é um tema tão importante para a vida de todos que o secretário via aqui isso é uma uma queixa constante dos variadores é que os secretários simplesmente não consideram o que a câmara dos variadores ela faz muitas vezes porque vários variadores se colocam na posição de subserviência ao que vem do executivo quando o poder legislativo ele se curva ele perde a sua razão de existência então eu devolvo a palavra eu gostaria de receber de vocês um raio X se vocês tivessem que explicar a alguém olha do que se refere aos professores até para que a gente possa entender qual a posição da gestão porque eu não acredito que seja má vontade é má vontade se não é má vontade é o que? é falta de competência é falta eu acho que isso é importante que a gente coloque o verdadeiro raio X se vocês tivessem trazido uma projeção eu agradeceria e também o vereador Henrique Leita até perguntou se tinha chegado a documentação e a documentação não chegou aqui mas pelo que eu fui informado chegou na presidência isso vereador é um outro problema é um outro problema porque aqui quando vai para a presidência eu não sei quando vai chegar na comissão de educação inclusive porque a comissão de educação é que ela por desempenhar esse papel de fiscalização constante da rede muitas vezes não se chega no destino que deveria ser que era a comissão de educação eu só para dar uma sequência eu gostaria de ouvir os números eu queria saber antes mesmo deles apresentarem um número é só uma ênfase bem rápida porque na minha fala foi muito prolongada e eu não consegui é interessante que quando a gente pede esse raio-x como o senhor está pedindo a prefeitura toda vez ela faz uma solicitação eterna que parece que assim não termina e faz essa solicitação para o CAP que é o setor administrativo quando solicita isso é impressionante começa o whatsapp uma loucura todos os professores contratados recebendo ligação do CAP para saber se estão em cadeira vaga ou não mandando a gestora mandar um ofício eu vou fornecer um raio-x rápido já que a documentação foi entregue a comissão que foi colocada eu gostaria de ouvir depois você eu devo uma palavra certo tá ok obrigado então acho que cabe a mim alguns esclarecimentos veja só em relação aos dados se o dado que nós dermos aqui hoje amanhã se for solicitado ele será diferente mas assim eu vou pornecê-lo por quê? porque todos os dias a gente tem professor se afastando por readaptação a gente tem professor a cada final do mês se apresentando e a gente tem professores entrando de licenças diversas mas hoje qual o número mas assim é só para esclarecer a própria secretaria gente quando ela nos pede um dado o secretário pede hoje amanhã ele terá um dado diferente porque a repetividade ela é muito grande tá certo mas eu estou colocando em relação aos dados gerais tá bom então hoje qual o número de professores na nossa rede 5.898 quantos professores dois 760 e aqui também cabe um esclarecimento doutora Eleonora em relação em relação ao que é cadeira vaga e o que é cargo horário disponível para o professor 1 a gente considera cadeira vaga então é um professor para uma cadeira no caso do professor 2 ele já é um pouquinho diferente por quê? porque a gente faz a convocação do concurso a gente não sabe se ele vai pegar de 100 a 270 horas porque ele pode pegar 100 horas 105 110 110 115 e assim vai até chegar a 270 então há lá digamos uma confusão em relação a carga horária disponível porque a gente convoca e aí a gente não sabe se ele vai ter a disponibilidade de pegar 100 que é a mínima ou de pegar as 270 então a gente sempre chama com a margem maior nesse sentido para não ter a frustração chamamos só 10 mas desses 10 só vai pegar 100 horas as aulas mas a nossa necessidade é bem maior então a gente sempre chama com a margem maior então a questão da carga horária disponível é para o professor 2 e da carga da cadeira vaga é para o professor 1 em relação a professores readaptados a gente tem que é uma média nacional né a gente perto mais de 600 professores readaptados na pesquisa e nos estudos que estão sendo feitos tanto na secretaria como pesquisas externas apropam que a mesma problemática que acontece na nossa rede que é o problema de saúde mental acontece em outras redes lógico o professor ele tem as vezes os três estudantes ele tem a nossa rede a rede estadual e só estou querendo aqui acrescentar essa informação então assim hoje qual é a problemática de afastamento em primeiro lugar problema de saúde mental né então as depressões síndrome de pânico e segundo vem o problema osteomuscular em terceiros tem os problemas de voz né por muito tempo a gente passou com o afastamento dos professores por problemas vocais e a gente teve programas que enfrentou né essa problemática a questão da mudança da leuva né quem aqui conhecia um pouco mais a rede antes a gente mudou para o quadro branco isso também favoreceu a melhoria é lógico é uma curva pequena diante da questão do problema de saúde vocal em relação né aos demais servidores a gente tem 1570 servidores não docentes então a gente tem professores e servidores não docentes tá certo eu acho também importante a gente colocar até para a promotora em relação a substituição nosso plano de cargos não prevê o cargo de professor substituto em outras redes ele até tem mas a nossa rede só tem professor né o nosso plano ele tá em revisão talvez isso né as comissões que participam da revisão do plano consigam prever esse cargo mas ainda não então a nossa procuradoria o nosso jurídico ele não vê com bons olhos o cargo de professor substituto por isso que a gente vem usando né da questão da contratação por tempo determinado e assim promotora eu esclareço também que pra gente não é fácil uma seleção a gente tem que contratar uma empresa tão trabalhosa quanto o concurso tá certo mas assim eu tô colocando mas a gente precisa do professor para substituições porque a gente precisa garantir as substituições por licença médica por licença premium que também é o direito do trabalhador por todas as licenças então a gente a gente não tem o professor do cargo substituto quem vai substituir antes a gente ia estagiário como a senhora bem lembrou hoje a gente não tem então desde 2013 a gente vem fazendo a contratação por tempo determinado justamente pra essas substituições pra garantir o dialetismo pra garantir os direitos do trabalhador a todas as licenças então todo dia a gente tem professor de licença premium tem todo dia professor se readaptando e de licenças médicas também não é diferente não então a gente precisa também garantir o dialetismo do aluno então a gente vem digamos nesse conflito em relação a garantia e o profissional para fazê-lo tá certo em relação às dados a gente tem eu estranho a dificuldade de ter acesso a isso porque a gente tem uma lei de acesso a informação então a gente não pode negar nenhuma informação nesse sentido então tudo que é pedido a gente fornece tá certo a gente fornece pela lei de acesso a informação a gente tem a obrigação e tem até um tempo pra isso eu posso responder de agosto pra cá que é o tempo que eu respondo pela gerência geral de gestão de pessoas tá bom então em relação às situações diversas a gente se coloca à disposição também pra esclarecer o que for necessário até que meu tempo tá esgotado não temos mais tempo pra pois não nesse caso a pergunta que não houve resposta foram algumas na verdade quantos professores estão hoje em licença médica hoje em licença médica eu confesso assim que a gente tem os dados bem confusos porque quando a gente vai à junta médica quem aqui o conhece a junta médica ela não é informatizada então a gente trabalha com o dado que a escola nos manda então a gente tem a cada mês a gente tem professores que passam o ano todo em licença médica a gente tem professores que atiram 15 dias a gente tem professores que atiram 7 dias quando a gente quer fazer um estudo pode dizer assim qual é a maior problemática de afastamento de licença médica a gente não pode ter esse dado real por quê? porque a junta hoje ela não pode fornecer mais por conta do CID não é que é sair uma orientação jurídica que não pode mais ser fornecido inclusive registrado então a gente tem essa dificuldade inclusive de dizer pelos nossos pelos afastamentos de readaptação a gente estima que seria também por problema de saúde mental porque aí segue na mesma linha a readaptação e a licença médica hoje a gente tem medo de professores seria complicado dar sem ter esse dado real alinhado com a junta médica porque vou continuar mas essa situação é uma situação absurda inclusive porque é como se eu já estivesse olhando aqui perante vocês 10% de vocês que esse grupo aqui vocês vão adoecer vocês terão doença mental porque vocês estarão nessa rede então vocês estão lutando por um emprego que adoece isso é é inconcebível essa rede agora qual é o percentual que se gasta que se investe porque o despenso de um professor é investimento na rede quanto do percentual dos 25% é destinado aos professores em termos de pagamento dos seus salários em relação a isso vereador a gente tem que consultar eu tentei consultar aqui o pessoal de orçamento eu não tenho essa informação tá tem uma tem uma gerência de orçamento que ela pode passar essa informação pra gente mas nós não viemos aqui preparados pra tratar de orçamento não bem esse é um quadro fundamental como é que eu posso entender a rede se eu não sei sequer qual o impacto orçamentário sobre essa rede veja o que tá claro absoluto é que a prefeitura estava completamente perdida a gestão ela não existe é um fato se nós não sabemos os números se esses números outra coisa esperar que a gente tenha que acionar a lei de acesso a informação pra ter a informação é é uma coisa preocupante porque é pra ter esses dados todos transparentes é pra gente saber exatamente quanto custa quanto é que nós gastamos hoje com a merenda dos nossos alunos quanto se gasta com o fardamento dos nossos alunos tudo isso era pra ser até mesmo porque hoje era pra estar tudo ao toque do celular também porque a nossa lei de acesso a informação ela que foi eu votei contra aqui a lei porque ela contém um verdadeiro absurdo é que ela permite o sigilo não sei se vocês sabem o prefeito geral do julho aprovou aqui uma lei vinda do executivo claro que impõe a possibilidade de sigilo de dados de informações ultra secretas por 25 anos informações secretas por 15 e informações reservadas por 5 eu quero saber o que é que há de secreto na prefeitura da cidade do Recife pra que a gente tenha um sigilo de 15 anos isso é próprio de chefe de estado então a gente inclusive acionamos judicialmente a prefeitura porque isso é de um absurdo enorme então eu não me convenço de que essas informações porque pro ministério público eu vi as observações aqui do ministério público todas as vezes pra que a gente tenha um real quadro do que é essa rede pra que a gente possa até se posicionar nós precisamos das informações e a prefeitura não fornece as informações e eu estou ciente eu estou convencido que ela não fornece por único motivo é porque ela não conhece a sua própria rede a prefeitura ela não conhece a sua rede e aí como não conhece a gente precisa das informações então vamos sair daqui sem as respostas adequadas porque o que é que eu posso dizer do ponto de vista da execução orçamentária do que vai ser necessário para a contratação dos professores eu acho que a gente essa é a ativação que a maior parte já está inclusive como temporário então eu me chamo a atenção a falta de informações por não eu só citei a lei de acesso a informação mas antes eu tinha colocado à disposição para todos os dados que lá nós temos isso se a gente abrir o site dessa prefeitura de educação a gente tem essas informações não sei não sei porque não somos eu estou dizendo que a gente já está de pessoas eu tenho certeza que não sei mas a gente vai fazer o teste e todo mundo o fato é o seguinte nós precisamos dessas informações nós fomos convidados para tratar de uma questão de pessoal em relação ao orçamento nós não podemos responder porque não está dentro da nossa orçada caso o senhor queira tratar em relação ao orçamento nós podemos nos posicionar em outras situações em relação ao pessoal em relação ao pessoal como eu coloquei até dezembro a gente coloca como fazemos todos os anos em relação a organização do ano letivo seguinte tá certo em relação ao pessoal eu acredito que a gente tenha colocado aqui os esclarecimentos em relação a convocação para o concurso do mesmo jeito que já tínhamos colocado em situações anteriores eu já coloquei que atualmente nós temos 137 cadeiras vagas como respondemos no ofício do dia 16 de outubro e já coloquei que para o ano letivo de 2016 essas 137 cadeiras vagas tem um grupo de 25 que são CTD que estão ocupando os restantes estão sendo ocupados por acumulação professor acumulando certo que é previsto no plano de cargos e carreiras sem problema nenhum legal e para o ano de 2016 que é quando nós vamos organizar o ordenamento da rede nós vamos ter o quantitativo necessário de professores para o ano de 2016 na segunda quinzena de dezembro quando conclui-se o processo de matrícula e nós vamos explicar qual é o quantitativo de professores suficiente para suprir todas as cadeiras vagas seja ele para acréscimo de carga horária seja ele para convocação do concurso levando em consideração as especificidades do momento que tem a coordenação pedagógica as aposentadorias tudo isso vai ser levado em consideração em relação a nossa rede nós temos 308 unidades no ano de 2000 atrás nós precisamos eu sou professora da rede também e nós tivemos que fazer a universalização da matrícula no ensino fundamental naquela ocasião quando foi feito qualquer espaço era visto como um espaço para funcionar uma escola foi assim que foi feito foi assim que nossa rede de crescer foi assim que nossa rede passou a funcionar então realmente temos escolas em situações muito precárias é importante esclarecer que de 2013 para cá não são não são escolas nesse nível que foram sendo construídas eu concordo vereador que a gente tem muitas situações de escolas que tem uma situação de dificuldade mesmo nós tínhamos escolas que funcionavam em associação dos moradores e ainda temos hoje na rede porque se a gente naquela ocasião desde 2000 foi feito isso infelizmente teve que se prorrogar por falta de situações de espaço e muitos pais chegam a dizer que eles precisam daquele atendimento e a gente sabe da necessidade e aos poucos nós estamos melhorando é importante esse quadro assim do variador que ele socialize com a gente também esse estudo que ele fez e a gente fazer essa comparação assim o que era antes e o que está sendo hoje eu tenho plena consciência que a gente não consegue resolver tudo eu tenho plena consciência disso que a gente não vai conseguir resolver tudo mas a gente não está de braços cruzados e a gente não está de olhos fechados nós tínhamos a EBITAL foram para 650 vagas nós chegamos a 1481 de 2013 para cá nós chamamos 839 foram 839 convocados desse concurso e os contratos temporários em muitos casos eles estão em programas temporários nós temos programas temporários na rede nós temos programas do Se Liga e Acelera que é de correção de fluxo nós temos o programa Travessia que trabalham com contratos temporários nós temos essa situação e não é desses programas aqui é isso que eu estou dizendo eu coloquei logo no início da minha fala que nós temos contrato temporário em cadeira vaga eu coloquei mas eu estou esclarecendo que as seleções simplificadas elas existem porque nós precisamos manter alguns programas que funcionam nas unidades e não é de hoje então nós legalizamos essa eleição simplificada para isso desculpa desculpa eu não entendi essa informação nada essa informação a gente vai eu vou apurar tá certo bem eu vou olha tem alguma questão de ilegalidade em relação a essa questão veja só pessoal tem alguma ilegalidade eu tenho aqui uma questão de andamento dos trabalhos eu havia dito que nós iríamos encerrar aqui às 12 horas e nós faltam 10 minutos eu vou passar a palavra para representantes de vocês já que foi escolhido por vocês tem a legitimidade para falar em nome do grupo e vou encerrar na medida em que pois não na medida em que eu acredito que o o intento da da audiência pública ele foi atingido no sentido de dizer que nós vamos sair daqui da forma como nós chegamos sem nada eu não não percebo que há a falta a prefeitura veio para uma audiência para tratar de um tema específico e não trouxe uma fala objetiva uma fala objetiva seria não vamos contratar mais ninguém seria objetivo ou então vamos de fato efetivar todo mundo então vamos efetivar um percentual eu não eu acredito que a gente vai sair sem esse quadro e eu acredito que fica muito difícil a gente fazer um dar um apoio à prefeitura dar um voto à prefeitura do ponto de vista de acreditar que ela está fazendo o correto nessa situação onde ela não fornece as informações necessárias para que a gente tenha o julgamento adequado o vereador Henrique Leite também pediu a vereadora Isabela de Redon se quiser dar uma palavra também eu só vou pedir que sejam breves para que a gente possa encerrar no momento em que nós marcamos se possível apenas com um tipo pode falar o vereador Henrique Leite Bom dia a todos e todas Bom dia Olha essa reunião eu esperava que ela nem sequer ocorresse quando nós propusemos a comissão de educação de vereadores para ir falar com o secretário é porque já imaginávamos que a demanda dos secretários e o que vem acontecendo em todas as audiências públicas que o secretário não comparece ele não viria até aqui então nós pomos até o secretário o secretário se propôs a fazer o levantamento esse levantamento na minha mão ainda não chegou realmente não chegou se é um erro da casa a gente precisa ir para cima de quem errou porque já era para estar na mão para a gente ter uma ideia esses dados refletem justamente o anseio que vocês querem que a gente está vendo ali já estamos trabalhando o que falta para efetivar queremos nossa nomeação queremos nossa nomeação isso é o que vocês querem aqui e com esses dados que está sendo colocado e logicamente que o secretário de educação deixou bem claro ele faz a parte dele de levantamento passa para a gente mas ele não tem poder de decisão de nomear quem tem que nomear o prefeito então a gente vai os dados são poucos porque isso aqui a gente tem os dados da comissão dos concursados tem muito mais vaga do que está sendo colocado aqui mesmo que fosse só 137 vagas a gestão poderia começar a pensar um quadro para ir tirando os contratados colocando titulares para substituir aqueles que já sabem que 10% adoece então 10% já teria ali concursado esperando para você pegar a fala da promotora aqui dizendo que disse que não vamos investir nos contratados vamos investir no concursado realmente de querida rádio então se já tem 137 vagas se você dobrasse colocado pela gestão 137 se dobrasse para reserva de doentes de apresentados de licença de licença de tudo já daria um bom número e aí como o vereador André Reis coloca que isso aqui a gente não está vendo um resultado para se resolver para janeiro eu acho que a comissão e vocês precisam se manter mobilizados e a comissão tem que pegar os dados e ir para a secretaria de administração e ir para o prefeito para cobrar uma posição política porque a da educação é essa então a gente tem que ir buscar até a última instância porque é a decisão política de o que é prioridade para a nossa cidade o que é prioridade para a gestão a prioridade é contratar os concursados é a educação da criança então essa é a posição que a gente tem que buscar e a comissão deve novamente ir até eles inclusive com mais vereadores que estejam nessa luta então essa é a verdade porque o resultado que a gente tem aqui não é sabendo não é nada não é amaneação de quem está fora obrigado vereadora Isabela de Honoura não vai já quero tomar um tempo de fechado mesmo é uma complicação esse nome é difícil meu bem seu nome desculpe mas minha gente bom dia a todas e todos eu queria já assim poder parabenizar aqui doutora Leonora dizer ela que eu faço minhas suas palavras dizer que foi uma tristeza para o povo do Recife essa casa tem aprovado esse projeto de lei totalmente absurdo antidemocrático que foi a prorrogação do tempo de contrato temporário foi um absurdo infelizmente perdemos essa batalha a gente tentou muito aqui eu não estive presente na primeira votação porque eu estava doente mas a gente teve a chance de derrubar na segunda mas infelizmente passou e hoje é lei então o contrato foi prorrogado por mais quatro anos no caso no tempo total de quatro anos o que vai gerar exatamente o tempo de uma gestão é um absurdo eu entro faço os meus contratos dura exatamente os quatro anos que eu estou dentro e o próximo quer assumir chama os seus e assim a gente mantém a política do cabresto mesmo como foi dito aqui atrás mas enfim eu quero dizer a vocês o seguinte que é importante André Regis que a gente faça hoje certamente vossa excelência vai fazer uma fala sobre isso mas que a gente faça a pressão para que abra espaço na comissão pelo que foi dito aqui são três vereadores na comissão quem são os cinco porque aqui disseram três você, Eurico e Carlos Gueiros e aí eu fiquei até surpresa se está presente eu fiquei surpresa inclusive por saber que nenhum vereador da comissão da educação tem assento nessa comissão não quer dizer uma coisa um pouco contraditória e assim difícil de compreensão mas vamos lá então que a gente possa hoje fazer a pressão para que o vereador presidente possa incluir mais nomes inclusive do próprio vereador André Regis na comissão eu também vou colocar meu nome para participar dessa comissão e o enfrentamento tem que ser feito quer dizer acho que em março desse ano a gente recebeu um grupo de concursados lá no gabinete onde eu fiquei impressionada de saber do absurdo doutora Eleonora por isso que eu disse houve uma superação do governo do estado da prefeitura eles estão se aperfeiçoando porque a partir do momento que eu contrato temporariamente quem está aprovado no concurso eu silencio o aprovado e eu dizia isso ao grupo que esteve no gabinete eu suponho que logo depois do carnaval acho que ainda em março abril eu disse eles estão silenciando vocês prestem atenção porque por enquanto eu fui aprovada mas estou no contrato aí está tudo bem que eu estou recebendo porque claro quem é que não precisa receber todo mundo precisa trabalhar mas o que não é justo é saber que vocês foram aprovadas e aprovados e estão ocupando um espaço que é totalmente disponível para a opção da gestão eu vou contratar porque eu quero precisa, precisa tem quantas cadeiras vagas? 137 isso ascila tanto isso ascila tanto eu tive assento ao conselho da educação a gente nunca conseguiu no conselho da educação de Recife fechar o número exato por exemplo de crianças fora da sala de aula a prefeitura nunca chegou objetivamente porque tinha representação do conselho tutelar o conselho tutelar dizia faltam tem tantas crianças quando a gente chamava a secretaria da educação nunca batia era sempre um número a menos né e o conselho e o conselho tutelar dizia a quantidade que existia porque eles estavam na ponta vendo a demanda agora o que eu digo eu acho que o vereador Henrique Leite foi feliz de dizer não cansem da mobilização a gente está chegando na reta final foi isso que eles quiseram mesmo isso não é porque não houve não é porque infelizmente faltam três meses para acabar o prazo acabou depois disso não tem mais discussão então a gente agora vai fazer esse enfrentamento mais forte trazendo isso para discussão apesar do silêncio da imprensa porque isso é uma coisa que a gente vem denunciando que vem sendo falado mas o silêncio permanece então se não houver a mobilização das ruas de vocês pressionando pressionando os vereadores desta casa que infelizmente aprovaram a prorrogação do contrato sem pressão a casa estava vazia não tinha ninguém aqui para aplaudir ou para se posicionar contra e foi aprovado então a gente se mobiliza ou em fevereiro vai chegar e com ele a possibilidade de vocês assumirem efetivamente o que é de vocês de direito então o que eu deixo aqui claro é vamos continuar fazendo a pressão dentro do plenário vamos certamente o vereador André Regis vai tratar do assunto na sessão a gente vai reforçar essa fala mas se não houver a pressão de vocês isso aqui não vai adiante porque o Ministério Público sozinho também não faz milagre na audiência pública que a gente teve aqui sobre a questão do Conselho de Educação Física de vocês sendo obrigados a darem aula de Educação Física doutora Leonora tratou aqui das dificuldades que ela enfrenta também é difícil tratar de educação é difícil poucas pessoas têm interesse nesse tema de assumir de dizer não realmente precisa fazer um enfrentamento e acabar com esse comodismo de é isso mesmo infelizmente desde 2000 de 2005 não interessa eu quero saber quem é que vai ter coragem de pegar a gestão de escola como está a rede como está falida assumir dizer a partir de hoje vai ser diferente agora enquanto a gente continuar dizendo que a culpa vem se arrastando e se arrastando a gente vai viver 500 anos e não vai ver nada mudar inclusive eu queria aqui deixar um pensamento nosso de discussão de dentro do mandato doutora Leonora que eu queria que vossa silenciar levasse isso para o Ministério Público vereador André Red junto da Comissão de Educação hoje a Prefeitura do Recife só trata do Recife 500 anos pensando nas ruas nas ciclofaixas na mobilidade ninguém discute Recife 500 anos na área da educação e Recife 500 anos quando Recife completar 500 anos muitos de nós aqui vamos estar aposentados no Recife 500 anos quem vai estar onde nós estamos aqui hoje são as nossas crianças que estão em sala de aula hoje qual é a geração que a gente está pensando para o Recife 500 anos é essa que não diz número com número é essa que efetivamente não assume o lugar do concursado e abre para o contrato temporário ou seja para a livre nomeação e a pressão que vocês vivem tem que trabalhar em janeiro senão está rescindido o contrato e quem vai gritar para vocês vocês estão em um contrato temporário fica caladinho porque senão está fora então vamos pensar nisso vamos nos dar nos dar conta de que o Recife 500 anos o básico é a educação desse Recife 500 anos porque senão o que está ruim hoje com o Recife 500 anos vai estar muito pior e poucas pessoas estão discutindo educação para o Recife 500 anos e essa gestão não está fazendo isso então que a gente possa assumir cada um que está aqui em sala de aula cada uma quem aqui representa os professores e professoras os pais de alunos quem tem assento no conselho de educação que infelizmente é um conselho biônico hoje é um conselho biônico onde não há discussão onde o que se quer se aprova e ponto o foro de educação até hoje nada o plano municipal de educação foi aprovado vocês viram como foi então se não houver um enfrentamento vocês vão ser colocados no bolso concurso vai vencer sabe-se lá quando abrirá outros afinal de contas tem quatro anos agora para manter os contratos para que concurso né então fica aqui parabéns vereador André Regis muito obrigado nós já ultrapassamos cinco minutos do tempo mas tem Charline vai vai falar em nome do Tatiana Tatiana também pediu a palavra não foi isso você olha então vou ouvir Tatiana Pérez que pediu para fazer quanto tempo você vai precisar Tatiana então claro então meia hora não vai ficar pode eu pedir a permissão eu queria só introduzir e ela finaliza porque o discurso está articulado ok eu fico perplexa assim como o senhor vereador porque eu não entendo e eu vou plagear até a sua fala de dizer o seguinte eu não entendo eu acho que a prefeitura do Recife a secretaria da educação ela está revestida de pessoas desculpem mas assim incompetentes porque sinceramente quando fomos à reunião nós falamos na reunião com a comissão e apresentamos aquele número da sua documentação que o senhor nos forneceu e foi com espanto que a secretaria da educação soube que havia um documento em nossa posse com 231 cadeiras vagas que o senhor fez o levantamento e a prefeitura o respondeu fez a solicitação e respondeu e eu não entendo e agora tem aqui Tatiana Carla que faz o acompanhamento do diário oficial porque nós não inventamos gente dados não tem como buscar o diário oficial as páginas estão impressas ali em PDF porque não tem como e aí com as 137 cadeiras vagas se até final de março eram 231 se vivemos no levantamento de abril a 1º de outubro onde tem exonerações aposentadorias readaptações coordenação que vai surgir falecimento entre outros que vai em 267 cadeiras vagas se somarmos 231 mais 267 mas vamos subtrair o computativo ridículo de junho de 32 nomeações que foi justamente da minha chamativa e dos próximos que desistiram e aí a prefeitura chamou 32 então dá 466 cadeiras vagas essas informações vale ressaltar novamente são retiradas do BO então eu não entendo como é que o setor administrativo com essas pessoas que trabalham para a prefeitura não sabem disso porque sempre quando o senhor pede ou alguém pede a informação é sempre distorcida e para eles seria muito interessante que fosse para mais todo mundo aqui ficaria extremamente contente mas sempre para mim sempre e eu sinto em contar agora pegando a fala da representante da gestão que ela disse que tem a questão do acesso à informação infelizmente eu também ficaria muito feliz se ela tivesse entrado em novembro porque em novembro de 2014 eu apresentei uma documentação na Secretaria da Educação justamente deixando a lei de acesso à informação solicitando as cadeiras vagas no dia 25 de novembro eu que recebi essa informação praticamente quando estava sendo nomeada então que acesso à informação é essa? enfim passa a palavra para a amiga Tatiana boa tarde eu queria só saber daqui como o vereador falou referente a organização da rede quantos aqui já fizeram um ano e nunca viram o contrato que foi assinado? eu nunca vi eu fui nomeada daqui quem já fez um ano e não ainda assinou o aditivo eu sou uma delas eu fiz um ano em abril existe um grupo de 15 professores em abril que continuam trabalhando sem ter assinado o termo aditivo e muito menos se quer uma cópia do contrato que a gente fez com a prefeitura porque eu não tenho eu estou trabalhando nas cegas vou lá praticamente todo mês não porque a prefeitura não mandou não porque a prefeitura não fez aquilo a prefeitura não fez isso isso é o mínimo e a gente não tem informação imagina o que é mais concreto a ser dado para a informação como o senhor solicitou os números porque eu acho um documento é bem prático você ir lá assinarem e devolver a sua via nada mais justo até um contrato de locação de casa de imóvel o inquilino e o contratado e o contratante cada um fica com a sua via a gente fez um ano e ainda não fez ainda não recebeu essa cópia e nem assinou o aditivo aí uma pergunta eu quero fazer referente a essas informações então quer dizer que o que está no diário oficial que é um documento oficial não existe legitimidade é isso que está me propondo a informação porque a partir do momento que eu leio aqui no diário oficial o seguinte a professora a professora Tassiana Maria Almeida Sobral da escola municipal Dom José está lotada no segundo turno em cadeira vaga então pra mim isso é uma cadeira vaga ou não estou errada? eu acho que é cadeira vaga também aí quando eu pego o diário oficial e vejo 15 só no mês de setembro readaptações definitivas eu não conto temporária porque a professora está doente mas não vai paguei pra ele ele pode melhorar a outra prova dele mas a partir do momento que no diário oficial sai fulano de tal foi readaptado definitivamente automaticamente a cadeira se torna vaga são essas não é de mais ninguém outra justificativa que não engulo até agora não existe processão pra poder tirar as licenças a acumulação serve pra quê? pra ter cadeira vaga? eu estou querendo saber porque que eu saiba a acumulação só pode substituir licença maternidade licença por afastamento de qualquer outra coisa nunca a cadeira vaga tem uma listagem de professores que estão em cadeira vaga só que eu não estou citando nomes aqui pra um prédio de graça ou ninguém pois é olha o que acontece pela lei a acumulação só em questão de licença médica que é o que a gente faz é o que eles têm que fazer então a justificativa de que não podemos contratar porque não tem como não podem efetivar porque não tem como tirar a licença maternidade ou a licença de doença de fulano e ciclano mas infelizmente como vocês sabem que como é defasado o salário do professor qual é o professor que não quer acumular pelo amor de Deus exatamente qual é o professor que não quer estar no seu contraturno tendo o seu desempenho e o seu salário todo mês aqui tem inúmeras pessoas que estão fazendo o que a acumulação tem a fazer e o que também não tem a fazer está na cadeira vaga porque tem inúmeras eu tenho uma listagem do diário oficial tudo é marcado eu vejo tudo com muita cautela eu não estou inventando vaga nenhuma não tudo aqui está aqui quando se diz que só tem 137 vagas e que isso aqui está errado para mim que a informação que a Secretaria de Educação está passando por diário oficial é ilegítima não tem legitimidade então está enrolando a população então os dados são fantasmas são fantasmas porque estão aqui é um papel oficial como o próprio nome diz então e isso eu só acompanhei até o dia primeiro de outubro outubro todo está aí tem um monte ainda para ser captada um monte esse número aqui que eu botei de outubro são 16 vagas só do dia primeiro apenas do dia primeiro então é é muito chato chegar aqui e escutar que só tem 137 vagas eu só coloco ação 109 eu entro mas e os outros e os 30% você vai ser lá se os 30% está aí dentro do acúmulo de carga horária é isso que me deixa indignada referente ao diálogo e querer que bota a gente a a a cega isso não existe então eu agradeço o vereador a vereadora e todos que estão em prol a nossa causa doutora Eleonora que eu acompanho desde o início sempre lutou muito pela gente doutora Andréa né que agora está com a nossa causa eu espero realmente efetivamente que nossa causa realmente ganhe força e que a gente seja efetivado porque a gente faz tudo engraçado porque todos os deveres a gente tem igual mas nem todos os direitos a gente tem igual a professora excepiva não tem esse é o problema na personalização então eu queria fazer a nossa conclusão o sindicato aqui nos incomodou muito eu não é sim a palavra que era dada ao sindicato é a Cláudia Ribeiro é que a gente grita a nossa história mas aqui não precisa gritar não a gente tem que não precisarei efetivamente até porque eu preciso preservar a minha voz porque eu sou professora de sala de aula eu também estou colocando que historicamente essa é a nossa vida a vida da gente dos profissionais da educação tem sido a luta em defesa da educação pública se tem um setor que historicamente ao longo da sua vida se confunde com a educação pública é a luta dos profissionais da educação não é de ontem não é de anteontem é secular está aí a história do piso que nos desmentir isso está acontecendo agora em São Paulo que o governador do estado está querendo fechar mais de 150 escolas e aqui no município nos incomoda profundamente a fala como diz que a rede está com problema afinal tem professores que estão adoecendo muito colocar aqui a culpabilização do caos da educação porque os professores estão adoecendo sobre doenças mentais porque não estão suportando o cotidiano do trabalho pela frustração daquilo que ele tenta aplicar e não consegue dos professores que estão tendo problemas osteomuscular não é? porque tem que ficar baixando levantando disputando com mesa disputando com cadeira com a sala super lotada professores que se afastam porque não podem descer o seu ofício ao qual se dedicou anos na sua formação porque perdem a voz então essa é a consequência de uma política que é que se repete a todas as gestões a precarização da escola pública porque uma gestão que prioriza construir viaduto prioriza construir as paradas do BRT que inclusive muitas delas abandonadas como a gente vê na conta da Boa Vista não pode construir escola exatamente então hoje se a prefeitura do Recife minimamente minimamente pudesse não é? chamar esse 137 quase a metade porque isso são 308 unidades educacionais se a prefeitura nesse momento hoje hoje a gente não está falando agora com os novos dados que a companhia deu ali não a gente está falando que a professora trouxe que a prefeitura trouxe hoje quase a metade das unidades educacionais teriam um professor novo entende? então ela pode sim não dá para esperar de dezembro para ter todo um quadro até porque é difícil trabalhar esse quadro é difícil ter essa informação é um negócio esquisitíssimo mas é o fato tem 137 vamos supor que seja esse número porque aqui a companheira já disse que é maior do que isso já a gente contempla quase a metade das unidades educacionais cada um teria um professor novo então tem sim condição de chamar os concursados não faz inclusive a gente desconfia que não tem chamado os coordenadores por ter risgado para janeiro do ano que vem tem a ver com isso porque se começa a organizar os coordenadores ou seja se existe uma intenção efetiva política e concreta de melhorar a educação pública poderia a cada a cada montante de vagas que fossem vagando haveria uma política de chamamento nem que fosse no bloco de 10 em 10 bloco de 10 em 10 bloco de 10 em 10 aqui são 137 então o problema é que não há uma vontade política de efetivamente considerar a educação pública como um direito aqueles que dela tem direito ao acesso e daqueles que tem direito a trabalhar na educação pública e aqui a prefeitura dizer na figura das da representação da prefeitura dizer que desconhecia o fato de que o CTD estava trabalhando em janeiro quando janeiro são férias coletivas por favor porque foi implemente denunciado que aqueles que estavam assumindo como CTD estavam trabalhando em janeiro que são férias coletivas daqueles que exercem a função de regência e aqui a gente quer agradecer porque é um alento quando a gente vê que a gente não está lutando sozinho é um alento muito grande porque tem sido muito difícil uma tarefa muito árdua a gente defender a educação pública muito difícil não é todo dia a gente diz que o carro que se impere parece um carro com aquela sirena embaixo é escola que o professor apanha é escola que falta merenda são os mais diversos problemas que se justificam por várias questões mas o fato que a grande justificativa é que essa gestão não tem nenhum priorizou outras coisas fazer propaganda contemplar as empresas privadas para lucrar dentro do sofrimento que está posta hoje para a educação pública então a gente quer se agradecer e a gente quer dizer apesar da angústia das diferenças que vocês acham que a gente não luta por os concursados o Simpere vai continuar à disposição então porque essa luta tem que ser uma luta unificada porque não dá para a gente lutar sozinho é uma luta muito difícil mas a gente agradece muito o empenho e a gente vai continuar nessa batalha obrigado a todos para a gente concluir eu acho que é obrigação de todos nós é uma questão de vontade pessoal é uma obrigação nós estamos aqui tratando de vocês mas na verdade nós estamos tratando é das crianças são 94 mil crianças que dependem dessa rede então na verdade a gente nunca pode perder de vista quem é que é realmente o destinatário dessa rede eu para caminhar para a conclusão eu vou passar a palavra já que houve muitas críticas à gestão e foi pedida a palavra à representante à gerente geral de gestão não à secretária executiva de gestão de pessoas Rosana Rosana Albuquerque que vai falar inclusive eu acho que muitas coisas foram colocadas ela pode fazer até um esclarecimento para que a gente não possa aqui deixar de ter o espaço Obrigada eu sou como secretária executiva de gestão da rede tá cuida parte de matrícula e de pessoas em relação ao que o Sr. Lino colocou eu quero esclarecer que não somos incompetentes Sr. Lino somos professores da rede que trabalhamos de manhã à noite a maioria de nós aqui trabalhamos de manhã à noite para dar conta dessa rede e nós estamos e eu gostaria que você respeitasse assim a colocação porque a gente se dedica bastante e a gente dá resposta sim agora a análise dos dados do diário social é importante esclarecer como eu coloquei no dia da reunião para vocês a análise do aposentadoria não necessariamente está em sala de aula todas as aposentadorias que estão ali não necessariamente estão em sala de aula eu coloquei isso para vocês naquele dia que nós nos reunimos não necessariamente a questão de uma pessoa que está readaptada definitivo ele estava em sala de aula antes na readaptação temporária ele podia estar numa função técnica então isso nem sempre corresponde ao número de cadeiras vagas na rede essa informação e eu esclareci isso para vocês na reunião uma outra colocação que eu gostaria de colocar para vocês aqui é a situação em relação ao ao trabalho que a gente já colocou no início aqui nós estamos dispostos a esclarecer qualquer situação em relação ao que se tem hoje outra você colocou que até março tinha duzentas e poucas cadeiras vagas duzentos e trinta e uma em abril nós chamamos cento e seis e em junho trinta e dois então ocupamos cento e trinta e nove tá certo então eu não estou com documento em nome pela informação que ela passou foi até março então para esclarecer tem essa de cento e seis e tem a outra de trinta e dois tá certo nós também temos professores da rede que estão à disposição em outros órgãos de retorno como teve daqui da câmara dos vereadores nós recebemos dois mas recebemos mais dois um que era secretário de educação em um município e outro que estava no governo do estado foi devolvido agora e está sendo voltado para a rede então isso é um movimento que não é estático como eu coloquei mas nós temos um planejamento sim para cada ano letivo e ele se conclui a gente pode dizer o quantitativo exato para o ano letivo de 2016 na segunda quinzena de dezembro e vocês não estão saindo sem respostas o que o que importa é vocês o que o problema é que é o interesse de vocês é dizer nós vamos contratar todo mundo e a gente não pode dizer isso porque isso pode não ser a realidade nós estamos com a organização para 2016 na segunda quinzena de dezembro nós estaremos apresentando para vocês o qual vai ser a necessidade que a gente vai chamar do quadro e quantos nós vamos chamar para a próxima de carga horária bom segunda quinzena de dezembro a gente diz o quantitativo e prova como nós temos até o dia 25 de fevereiro nós para o ano de 2016 nós devemos convocar até janeiro está certo? pronto bem feitos esses esclarecimentos e é importante que a gente separe a pessoa de quem ou pois não com licença eu queria faltar o direito da réplica do que o Rossana falou porque em momento algum eu chamei você ou qualquer outro de incompetente quando eu me dirigi a incompetência usei até pedi a permissão de usar o que o feriador tinha falado das pessoas do CAP certo? porque inclusive quando nós vamos lá que inclusive a própria Rossana me ajudou no início do ano numa denúncia que eu fiz contra o CAP que eu entrei na INSS e simplesmente por incompetência de certas pessoas dentro do setor administrativo disseram que eu não tinha direito mais de voltar para a sala de aula e o que acontece é isso vereador o que eu quis dizer é isso é a desinformação e simplesmente quando eles sabem eu digo eu considero que os excessos aqui são decorrentes da situação acho que o estresse causado por toda a situação ela acarreta às vezes algum excesso aqui e acolá que não foi intencional nem foi direcionado a ninguém na verdade quando a gente faz uma crítica a uma gestão uma gestão envolve e aí é bom que a gente mire no prefeito pronto tem aqui Geraldo Júlio vamos mirar em Geraldo Júlio e aí você tem o você não vai não é crítica a alguém eu acredito que a gente para que a gente saia daqui de um debate que seja capaz da crítica ela ser utilizada em benefício da informação que possa transformar os nossos desejos em realidade mas para finalizar eu vou passar a palavra para a promotora Andréia Nunes que ela pediu a palavra para fazer duas considerações rapidinho aqui só para deixar registrado na audiência que o Ministério solicita a presidência da audiência pública uma cópia da mídia produzida que registra essa audiência para instruir o nosso inquérito civil bem como também vereador tão logo tão urgente quanto possa ser que disponibilize uma cópia ao Ministério Público do ofício que se encontra na presidência com as informações atualizadas fornecidas pela gestão a gente possa receber conjuntamente esse material para instrução do inquérito e agradecer a todos a oportunidade aqui e parabenizar a iniciativa obrigado obrigado bem com certeza iremos disponibilizar assim que a gente o departamento de informática vocês procurem o departamento de informática e também a presidência da casa para que essas informações sejam públicas o que na verdade é uma tramitação fora do prazo e sem sentido a retenção da informação eu agradeço a presença de todos a de todas aqui que estiveram presentes na defesa evidentemente não apenas dos seus próprios interesses mas em defesa dessa rede essa rede que precisa ser revista essa rede eu acredito sinceramente que a gente precisa ela só passará a ser uma nova rede quando tiver alguém no comando não estou falando do secretário isso é uma decisão de sociedade um programa baseado num prefeito que queira transformar isso numa nova rede numa rede que seja capaz de possibilitar que os professores ensinem e as crianças elas aprendam da melhor maneira possível porque isso não é o que ocorre hoje e isso demanda que a sociedade ela pressione para que isso ocorra e existe um déficit de informação a sociedade não sabe o que vocês passam diariamente não sabe há um grau de desinformação extremamente elevado isso precisa ser modificado a gente precisa quebrar essa realidade esse status quo e que o Recife tenha uma educação que mereça uma educação que seja compatível inclusive com os investimentos que nós fazemos em educação para finalizar eu disponibilizo a todos quem quiser conhecer o trabalho que nós estamos fazendo em termos de fiscalização da rede inclusive para colaborar colocando informações da escola que você trabalha eu acho que isso facilita no trabalho de transparência nós temos um sistema de monitoramento da rede que vocês encontram que é o raio-x das escolas então o raio-x das escolas é raio-x do da que envolve o tem aí botou aí foi? no raio-x das escolas você tem lá todas as escolas as escolas inclusive que vocês trabalham e lá um levantamento individualizado onde você professor pode fazer inclusive a alimentação do sistema se você tem ciência de algo que ocorreu se você vivenciou alguma situação que precise ser modificada você pode a partir do raio-x das escolas você postar uma fotografia você fazer um requerimento e a gente pode fazer o requerimento aqui da câmara para que a sua escola ela tenha atendida a demanda então a demanda passa a ser de vocês então já está demorando eu não vou reter vocês por conta disso vocês botam mapa.andreareges.com.br e vai aparecer o raio-x das escolas da cidade de Recife eu agradeço a presença a de Eleonora Rodrigues de Andréa Nunes de Rosana Albuquerque de Gisele Alira de Cláudia Ribeiro de Charline Rocha enfim de todos aqueles da vereadora Isabela de Roldão e do vereador Henrique Leite que passaram por aqui esperando que a prefeitura em breve ela tome as devidas medidas para que a situação venha a ser contornada da melhor maneira possível e vocês sejam afetivadas muito obrigado boa tarde